Na semana passada começámos esta série, este conjunto de mensagens com este tema. Mudar de vida. Mudar de vida. E a ideia é percorrermos um pouco as características do fruto do Espírito que está em Gálatas 5, 22 e 23. Já encontraram o texto? Gálatas 5, 22 e 23. Na semana passada falei um pouco sobre esta ideia do que é mudar de vida. Normalmente quando se fala em mudar de vida, as pessoas pensam em mudar circunstâncias da sua vida. Quando pensam em mudar de vida, pensam em mudar de casa, mudar de trabalho, mudar de país, mudar de atividade. Diz? Às vezes pensam em mudar de mulher, mudar de homem, não avançaria por aí. Mas pensam em mudança de vida no sentido de circunstâncias da vida que mudam. Ora bem, há mudanças dessas, à exceção de mudar de homem e mudar de mulher, que eu não quero valorizar isso, não quero validar isso, aliás. Mas há outras mudanças que poderão ser até importantes, que poderão ser úteis. Há circunstâncias em que é necessário mudarmos de trabalho, mudarmos de casa, mudarmos até de país, quem sabe. Por vezes há circunstâncias que obrigam a isso. Mas mudar de vida muitas vezes não é isso. A mudança de vida, de facto, é uma mudança interior. Aliás, nós hoje podemos, na semana passada disse, por vezes encontramos pessoas que fazem essas mudanças, que eu diria que serão mudanças exteriores e superficiais, mudar de casa, de país, de trabalho, etc. E dentro de poucos anos, até de planeta se vai poder mudar. Já há candidatos para irem a Marte, portanto, dentro de pouco tempo até de planeta podemos mudar. Mas, os problemas interiores que não mudam, continuam. E quer estejamos aqui, quer estejamos em Marte, eles vão estar lá. Agora, eu também vou partilhar, na semana passada, uma coisa que penso que é importante, que é o seguinte. Eu acredito, e talvez esteja um pouco o meu ceticismo, eu sou um bocadinho mais seco em relação a estas coisas, mas eu acredito que cada vez menos pessoas querem, de facto, mudar. Interiormente. Cada vez menos querem mudar o seu interior. Querem que as coisas mudem. Querem que o trabalho mude, que o governo mude, que o marido mude, que a esposa mude, que os outros mudem. Que as coisas, o dinheiro mude, a saúde mude, tudo coisas, no fundo, exteriores. Mas no interior querem manter a sua vontade, o seu desejo, as suas prioridades, o seu eu, no fundo. E, portanto, aquilo que eu gostaria que nós pensássemos, quando refletimos sobre este texto, é que a mudança de vida de que estou a falar, e de que a própria Bíblia fala, tem a ver com uma mudança interior. Uma mudança de dentro para fora. Mas essa mudança também não é resultado do esforço humano. Não é, ah, eu vou-me esforçar, vou fazer muita força para mudar. Não é nesse sentido. A Bíblia mostra que a mudança que acontece, acontece por a ação de Deus. Por a ação do Espírito. E aquilo que, hoje vamos começar a ver um pouco mais em detalhe, na semana passada também frisei aquela ideia de que Paulo, quando escreve este texto, faz um contraste entre duas coisas. Lembram-se quais eram? Os que estiveram, não é, naturalmente. Alguém recorda-se? Qual é o contraste? Ele fazia um contraste entre duas coisas, entre duas grandes áreas, digamos assim. Havia uma primeira parte que ele falava sobre as obras da carne, as obras da carne, e depois então falava sobre o fruto do Espírito. Reparem que era as obras da carne, aquilo que o homem faz, aquilo que o homem quer, vontade humana, e depois tinha lá uma palavrinha no início do versículo 22, que é a palavrinha, mas, e aí há um contraste, e depois começa a dizer, não, mas há uma outra vida, uma nova vida. A Bíblia diz que este contraste deve ser tão grande, que a mudança de vida, a Bíblia chama de novo nascimento. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Há uma nova vida que Deus nos dá. Portanto, não é só quando nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos em Jesus, Deus não vem só remendar a nossa vida. Deus não vem calaftar a nossa vida. Deus não vem remediar a nossa vida. Deus dá-nos uma vida nova. É tão grande, é tão radical a mudança, que passamos de uma vida para a outra. Uma vida que antes, como Paulo dizia no versículo 19, guiava-se pelas obras da carne, e agora é resultado do fruto do Espírito. Mas também disse que não é uma coisa automática, é um processo. Vai acontecendo. Deus vai mudando, Deus vai trabalhando. E nós precisamos dar espaço para isso acontecer. Bom, eu gostava que nós lêssemos, então, Gálatas 5, versículo 22 e versículo 23. Já todos encontraram aí nas vossas Bíblias. Versículo 22 e 23 diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e contra estas coisas não há lei. Quantos são? Ou quantas características são deste fruto? Nove, não é? Vamos lá outra vez. Amor, alegria ou gozo, não é? Alguns podem ter gozo na sua Bíblia, alegria, paz, longanimidade, outros têm outras versões, não é? Paciência, benignidade, amabilidade, bondade, não é? Fidelidade, mansidão, modestia, ok? E domínio próprio, temperança, talvez algumas Bíblias... Tem prança, sim, exatamente. Mas não tem a seguir a bondade? A seguir à bondade? Não tem fé. Deves ter fé, talvez, em vez de fidelidade. Fé, é. Mas não tem, tem mansidão e tem prança? Mansidão e tem prança. As últimas duas? Talvez tenhas saltado alguma? Não, tenho só oito. Então lê, lê, lês o que tens. Tens, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, dignidade, bondade, fé, mas cita a unidade. Não, não, não. Então lês 9, lês 9. A palavra fidelidade talvez é que pararam um bocadinho mais, porque a nossa é maior e a fé é mais pequena, parece... É, mas depois quando chegarmos lá, a minha proposta é essa, em cada domingo vamos parar numa destas. E vamos tentar perceber o que é que significa isso. O que é que significa que o Espírito está a produzir isso em nós? No fundo, no fundo o que estamos aqui a dizer é, a minha vida interior muda quando eu permito que o Espírito produza isso em mim. Que o Espírito produza esses frutos. Este fruto, aliás. É dito que é um fruto, é um singular. É como se pensássemos numa laranja que tem aqueles vários gomos, não é? É como se o fruto do Espírito fosse isto. É um fruto completo, mas tem várias características, vários sabores, várias partes, ok? E aquilo que vamos tentar fazer durante estas semanas é ver um a um. E o primeiro, já estão ali a ver, e é o primeiro que está aí na lista, é o amor. Portanto, quem vê hoje, vem num dia bom. L'amour. Toujours l'amour. O que é o amor? O que é o amor? Aquilo que eu gostava de fazer é vermos neste texto, aqui, o que é que entendemos e percebemos deste texto sobre o amor. E em mais outros três textos. Por isso, se não trouxeram lanche, foi muito má ideia. Vão precisar de um lanchinho, porque a gente, pelo menos, até às... Vossos terem que estar em aeroporto às quatro e média? Então vocês ficaremos aqui até esta hora. Até às quatro e média. Estou brincando, estou brincando. Pelo menos às três e meia estamos despachados, pelo menos. Ok. A primeira coisa que eu penso que é interessante, aqui neste versículo 22, é o seguinte. Diz que o fruto do Espírito é amor. O amor não é uma invenção humana. O amor não é uma coisa que o homem se lembrou de inventar. Não é uma coisa que o homem criou. Não é uma coisa... Nem sequer é iniciativa humana. Bom dia, José. Bem-vindo. O amor é iniciativa de Deus. Deus é a fonte do amor. Por isso diz que o Espírito produz, e qual a primeira coisa logo que diz? Amor. Por ver se nós temos uma expressão, nós, pelo menos em português, e eu penso que nas outras línguas também, que é fazer amor. Ok? Sabe o que é que eu estou a falar, não é? Sexo. Fazer amor. Nós não fazemos amor, não é? O sexo é e deve ser... Reparem, o sexo é bom. Deus é que o criou. Deus é que nos fez desta forma. Agora, o sexo, por exemplo, Deus fez desta forma e preparou um plano dentro do qual ele é seguro, satisfatório, é pleno, é uma coisa alegre, tudo isso, tudo de bom, que é o plano do casamento. Ora bem, mas é um bocadinho arrogância nossa de pensarmos que fazemos amor. Nós não fazemos amor, o amor vem de uma fonte. E a fonte é aquela. João escreveu na sua primeira carta que Deus é amor. A sua essência, aquilo que ele é, por natureza, é amor. Portanto, aquilo que ele produz tem que ser isto. Tem que ser amor. É Deus quem produz o amor. Isto, eu penso que é importante para nós percebermos o seguinte. Se Deus é quem produz o amor, e é através do Espírito que ele o faz, temos que chegar à seguinte conclusão. A fonte do amor está dentro do crente. Este conceito é importante e eu vou explicar porquê. Pelo seguinte, reparem, eu não estou a dizer que a fonte do amor está dentro do homem. Repararam nisto? Eu estou a dizer que a fonte do amor está dentro do crente. Porquê? Porque o crente é a pessoa que se arrependeu dos seus pecados e confiou em Jesus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus vem habitar na minha vida. Certo? Portanto, o Espírito é a fonte do próprio amor, vem habitar na minha vida. O que é que isto significa? Que eu não preciso procurar amor fora desta fonte. E porquê que isto é tão importante? Porque reparem no seguinte. Nas obras da carne que nós falámos na semana passada, pelo menos as primeiras têm a ver com o esforço humano de encontrar amor no exterior. Reparem. As primeiras obras da carne que estou aqui a falar que era a prostituição, a impureza, a lascivia, um esforço humano de procurar ser amado, de procurar amor no exterior. E daí o tal conceito de que o amor e sexo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Há de que o amor, o sexo vai, está lá o amor juntamente. Pode estar e pode não estar. Uma coisa não é resultado da outra. A questão é que quando Paulo faz este contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, ele está a dizer, aquilo que as pessoas procuram, no fundo, é sempre a mesma coisa. No fundo, as pessoas todas querem amor. Ou não? Ou alguém, como eu brinquei na semana passada, ah, não, eu não, eu quero é ódio. Gosto muito, então, é de ódio. Ninguém quer ódio. Queremos é amor, não é? Amor, alegria. Não, não, eu então quero é tristeza. Ninguém quer tristeza. Queremos é alegria. Queremos paz. A gente não quer conflito. A gente não quer turbulência. Instabilidade. A gente quer amor, alegria, paz. E o que Paulo, no fundo, está aqui a dizer é assim. Temos duas maneiras de tentar alcançar isto. Uma, através das obras da carne. Porque aquilo que as obras da carne prometem é isso. Aquilo que é impureza sexual, aquilo que é a imoralidade, a prostituição, prometem. É isto. É amor. Vamos cantar? Não. É amor. É alegria. Ah, vais ficar satisfeito. Vais ficar contente. Vais ficar... Vai ser bom. Vai ser uma coisa satisfatória. É paz. É tranquilidade. Não, tu precisas fazer isso para ficares bem. Portanto, no fundo, as obras da carne, o que prometem é isto. Como aos anúncios de tabaco que prometia, não é? Também referi a semana passada. Mas o que Paulo está a dizer é, não alcançamos nada disso com as obras da carne. Em vez disso. O fruto do Espírito produz isso que procuramos. Portanto, se alguém diz, ah, mas eu quero amor, eu quero alegria, eu quero paz, eu quero... Então, precisamos perceber que a fonte de todas estas coisas é o Espírito. E isto significa que se o crente, é crente verdadeiro, recebeu o Espírito, a fonte de todas estas coisas, a fonte do próprio amor está cá dentro. Eu não preciso procurar amor fora de mim. Não é que eu seja a fonte do amor, é que a fonte está cá dentro. É o Espírito a habitar em mim. E tanto que nós perdemos, e muitas vezes tanto que nós nos consumimos, quando procuramos alegria, paz, amor, etc. Tanta coisa, fora de nós próprios. Fora e longe da fonte, que é o Espírito que vive no nosso interior. No fundo, nós temos que chegar a esta conclusão, que é a seguinte. O amor que de facto nós precisamos, não é o amor que os outros nos dão. Porque isso é um amor exterior. O amor que nós de facto precisamos, é o amor que vem de Deus, e que sai de nós para os outros. Entendem? Quando nós dizemos assim, ah, mas eu quero amor. Por vezes o que as pessoas estão a dizer é, eu quero que me amem. Quando as pessoas dizem, ah, gostava tanto de ter amor. Gostava tanto de ter amor, o conceito que vem na cabeça é, ah, eu gostava tanto que os outros me amassam. Mas isso é uma fonte exterior de amor. Porquê recorrer a uma fonte exterior, se quando o Espírito está na nossa vida, a fonte é interior? Têm-o-lo, connosco. O amor está, a fonte está cá. Não precisamos procurá-lo fora. E está cá, não num sentido simplesmente de alguma coisa que vem para me satisfazer, mas de uma coisa que, quando eu o vivo, transborda para outros. No fundo, o amor que eu quero e que Deus me quer dar é um amor que Ele me dá, não é para eu ficar só com Ele, é para eu depois transmitir a outros, partilhar com outros, vivê-lo com outras pessoas. Agora, na semana passada também eu referi que, por vezes, quando nós pensamos nisto, nesta ideia do Espírito produzir o amor, ou produzir o fruto do Espírito ser amor, por exemplo, dá-nos aquela ideia de uma planta, ou de uma árvore, ou de um vegetal que vai produzir um fruto, e nós podemos impedir que essa planta, que esse fruto, apareça. E na semana passada, a Luísa até referiu a ideia da parábola do semeador, em que Jesus faz referência aos espinhos. Lembra-se quando o semeador sai a semear a semente, alguma cai no caminho, outra cai em terra boa, uma cai ao pé de pedras, outra cai ao pé de espinhos. Que é aquela ideia da planta que começa a brotar, começa a crescer, mas depois há espinhos à volta, que impedem, que abafam a planta, e ela não cresce. E eu usei também a ilustração, por exemplo, no vosso quintal, quem tem quintal, se tem relva, erva, se deixarem uma tábua, durante uma semana, uma tábua em cima daquela relva, quando na semana seguinte vão levantar a tábua, a erva está morta, está amarela, está a morrer, se ainda não morreu, apodrece. E muitas vezes na nossa vida nós temos isto, nós temos obstáculos, temos barreiras, espinhos, tábuas, que impedem o espírito de crescer. E eu penso que talvez a maior dificuldade que nós temos aqui em relação a isto, o maior obstáculo, somos nós próprios. É o nosso próprio eu. É aquilo que eu quero. Porque muitas vezes aquilo que eu quero, não é o plano que Deus tem para a minha vida. Aquilo que eu quero está cheio de vontades, desejos, imediatos, de coisas que eu penso que é o melhor para mim, da minha vontade, do meu desejo, o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero, e muitas vezes não é isso que Deus tem para mim. Mas quando eu faço isso, ter mais importância, eu estou a sobrepor quem eu sou, e as minhas vontades, os meus desejos, àquilo que o espírito pode produzir. E eu passo uma vida inteira à procura de coisas que eu quero alcançar, quando eu poderia simplesmente dizer, não, eu não vou continuar a ser eu, a ter primazia, a ser eu, a mandar em mim próprio, eu vou deixar que seja o espírito, eu vou deixar que seja Deus, e consigo ver o fruto de tudo aquilo que eu procurava. Do amor, da alegria, da paz. Porque com o nosso esforço humano tentamos tanto, com recursos e com ideias que pensamos que são muito boas, que pensamos que são, mas o que eu precisava mesmo, mesmo era mais dinheiro. O que me resolvia à vida, pá, era ganhar no Eurobilhões, ou ganhar na notaria, isso é que era. Pronto, o problema da minha vida ficava resolvido se eu tivesse mais dinheiro. Isso é que era. E a gente vive consumidos por isto, e isto é um obstáculo. Isto é uma barreira a que Deus produza o seu fruto em nós. Não, o que resolvia à minha vida era ter mais saúde. Pai, estão doenças, estão dificuldades, o que resolvia à minha vida era ter mais saúde. E consumimos a nossa vida à procura de saúde, e de bem-estar físico, etc. E é também uma forma de impedirmos que o Espírito trabalhe, porque a felicidade, o amor... Reparem, vejam o seguinte, o fruto do Espírito aqui nunca fala em saúde. Não é condição para termos amor, alegria, paz, sermos saudáveis. Podemos ser doentes... Eu tenho uma novidade para vos dar aqui, é assim, todos morremos. De uma coisa ou outra. Não sei se sabiam, talvez não soubessem, mas todos morremos. Ou com saúde, ou sem ela, vamos morrer. Nosso corpo um dia vai deixar de funcionar. E se isso significasse que deixaríamos de ter alegria, deixaríamos de ter paz, deixaríamos de ter amor, epá, era triste. Mas estes valores continuam connosco. Não dependem da saúde sequer. Embora a gente permita muitas vezes que o nosso espírito se abata, que fiquemos derrotados, destruídos, por causa da doença. E podem dizer, ah, tu falas que não tens doença nenhuma. É fácil falar, a verdade é esta. Mas nós temos que ir aprendendo. Aprendendo a perceber que o amor, a alegria, a paz e tudo mais que o espírito produz é para além da saúde. Eu posso até nem ter saúde. Eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter casa, eu posso até não ter trabalho. Eu posso até não ter trabalho. E ainda assim, Deus, eu permitir que Deus produza isto aí. Portanto, uma das coisas que eu penso que é aqui importante, e deste texto extraímos, esta ideia, é esta. A fonte do amor não é exterior. Não a vamos encontrar fora. A fonte do amor é interior, desde que o espírito esteja na nossa vida. Porque é ele quem o produz. E precisamos, muitas vezes, eu vou usar esta palavra, despir a nossa vida desses tais obstáculos, dessas tais vontades, do nosso eu, do nosso ego. Não, eu, eu, eu quero, eu posso ir, eu quero fazer, eu sei, eu vou fazer. Muitas vezes o eu está a matar o espírito. Está a sufocá-lo, a obstruí-lo. Ele não produz o fruto. E acabamos por não experimentar aquilo que Deus pode produzir em nós. Bom, primeiro, não é? Ainda temos mais algum tempo. Vamos ao segundo. Gostava que todos abrissem as suas bíblias novamente. Agora em João. Portanto, estão em Gálatas, andem um pouco para trás. Evangelho de João, capítulo 13. Aqui vamos, só muito brevemente, fazer uma referência que parece-me que é importante. João, capítulo 13. João foi talvez o evangelista, o apóstolo, que falou mais sobre amor. Tanto no seu evangelho como nas suas cartas, ele refere-se muitas vezes a esta ideia do amor de Deus, do que é que é o verdadeiro amor. João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Há um outro aspecto muito interessante aqui em relação ao amor e que nos ajuda a compreender o que é que ele é. O que é que o amor é. João, capítulo 13, 34. Já encontraram? Quem não encontrou, pode ouvir. Diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Portanto, o amor não é uma coisa que eu recebo. O amor é uma coisa que eu dou. Ameis uns aos outros. O amor não é uma coisa que eu recebo. O amor é uma coisa que eu dou. Ah, mas eu preciso receber. Mas a Bíblia demanda é dar. Porque quando cada um dá, quantos recebem? E quando todos querem receber, quem é que recebe? Ninguém. Não dá tudo antes para ele receber. Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. O padrão. A medida pela qual precisamos medir o nosso amor mútuo. Não é? A Bíblia não diz assim, amem-se uns aos outros como o Rubem namá a Luísa. Não, porque isso era um amor imperfeito. Mas amem-se uns aos outros como eu vos amei. Da mesma maneira. Epá, isso é complicado, caramba. Amar o Paulo, pá. Caramba. Amar o Paulo como Jesus amou ao ponto de entregar a sua vez. Isso não é fácil. Epá, ainda as minhas filhas, pá. Pronto, é fácil. As minhas filhas. Caramba, eu dava a minha vida por elas. É fácil. Mas o Paulo, pá, caramba. Mas a Bíblia manda amar até o Paulo. Hoje é. Amar uns aos outros como? Como ele nos amou. Mas continua. Continuamos. Diz assim. Assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Agora reparem no versículo 35. Nisto, ou seja, se se amarem uns aos outros, conhecerão todos que sois meus discípulos. se tiveres amor uns aos outros. Qual é a marca? Qual é a bandeira? Ou o sinal que nos identifica como discípulos de Jesus? Amarmos-nos aos outros. Há quem pense que o sinal que identificou o discípulo de Jesus, consciência? É isto. Sou crente. quando andamos quando andamos com uma Bíblia debaixo de braço. Ah, eu sou crente. Sou discípulo de Jesus. Não quero dizer nada. Há quem pense que ser discípulo de Jesus é vir aqui dentro. É estar aqui numa igreja. Ah, nossa, eu vou ali. Ah, não. Eu posso dizer porque sou daquela igreja. Também não é isso. Ah, eu sou desta religião ou sou daquela religião? Não é isso que a Bíblia diz. Ah, eu... Olha, a nossa igreja vai ser conhecida como discípulos de Jesus. As pessoas vão reconhecer que somos discípulos de Jesus. Se tivermos muita gente. Então se tivermos pouca. Também não. Ah, se tivermos um edifício muito grande. Se tivermos muito dinheiro. Se tivermos carros e carrinhas. Há igrejas que pensam assim. Que pensam que quanto maior for a estrutura, quanto maior for o corpo, quanto maior forem as coisas, mais evidência de que estão a ser fiéis a Deus. Mas a Bíblia nunca fala sobre isto. O que a Bíblia diz aqui é que o sinal de que somos seus discípulos é se nos amarmos uns aos outros. E então reparem. Se este é o sinal, se o amor é a evidência de que somos discípulos de Jesus, provavelmente uma das razões principais pelas quais não há mais pessoas a quererem ser discípulos de Jesus é porque nós nos estamos a amar. Como devíamos. Entendem? Porque se eu penso assim. Ah, não, mas a gente tem que evangelizar, a gente tem que partilhar o Evangelho. Usa-se folhetos. Então, olha, tem ali atrás folhetos, distribui-se às pessoas. O folheto é útil, é uma ferramenta. Mas a Bíblia nunca diz que sereis conhecidos como meus discípulos pelos folhetos que distribuís. Não diz isto. Agora diz pelo amor como que vos amais. O sinal que evidencia que somos de Cristo é a maneira como nos amamos. Como olhamos uns para os outros, como amamos até o Paulo Valadão, como amamos o José, com o Amos da Conceição, a Joana, até o José, até o José com aquela barbinha que ele tem agora. A forma como nos amamos uns aos outros. Agora, reparem aqui neste aspecto. João diz assim, vocês vão ser conhecidos pela forma como se amam. Mas antes disto, olha, 25 euros a cada um, Ana. Antes disto, qual era o texto? Antes disto, o que é que estava a dizer? Que se amem uns aos outros assim como eu vos amei. Portanto, o padrão, o modelo, a norma, é a forma como ele nos amou a nós. Ou seja, seremos conhecidos como discípulos de Jesus se nos amarmos uns aos outros assim como ele nos amou a nós. Então, é ou não é preciso permitir que o Espírito produza isto em nós? Porque não está na nossa capacidade. Não está no nosso recurso, na nossa humanidade conseguirmos isto. Bom, para conseguirmos ver, se acabamos antes de começarem a desmaiar, já vimos que o fruto, portanto, o amor é fruto do Espírito, a fonte está no nosso interior e ele é que a produz. Já vimos também agora que é uma evidência de que somos discípulos de Jesus. E eu gostava que abríssemos, não podíamos passar sem abrir neste texto, no texto talvez mais conhecido sobre o amor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, agora novamente um pouco mais à frente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, é, do ponto de vista bíblico, talvez o texto mais conhecido sobre o amor. E eu penso que talvez nos ajude a tornar as coisas um pouco mais práticas, um pouco mais, eu diria, mais concretizáveis. O que é que na prática significa que amamos? O que é que na prática significa amor? Primeiro aos Coríntios, capítulo 13, não vamos ler o texto todo, vamos ler só a partir do versículo 4, embora todo o capítulo fosse muito interessante de lermos, mas vamos ficar só com estes versículos. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, se na vossa Bíblia este texto não está assinalado, quem tem Bíblias novas, pega numa caneta, zumba, e faz uma bola aí à volta destes versículos que são fundamentais. O amor, reparem no versículo 5, no versículo 4, desculpem, o amor é paciente. O amor é paciente. Sim? Está lá ou não? Sofridor. Vão ver que tem versões diferentes? Não há problema. O sentido é esse. O amor é paciente. É benigno. O amor não arde em ciúmes. E às vezes as pessoas pensam, ah, se não há ciúmes, não há amor. Aqui diz o contrário. Aqui diz que quando há amor, não há ciúmes. E sabe porquê? O amor há confiança. Outras coisas não são amor. São, como se costuma dizer, paixões assolapadas. São paixões, são... Hã? 1 Coríntios, capítulo 13. Ok? A tua Bíblia tem? Se não, temos aqui mais Bíblia. 1 Coríntios 13, versículo 4. Exatamente. O amor é paciente. É benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana, ou seja, não se vangloria. Não se enche a anunciar as suas próprias qualidades. Não se ensuberbece. Agora reparem. Versículo 5. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não procura os seus interesses. Não se exaspera, ou seja, não se desespera no fundo. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ah, o amor acabou. Se acabou, não era amor. Já ouviram esta conversa? Ah, o amor acabou. Se acabou, não era amor. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Eu gostava, aqui teríamos, só estes versículos dariam para a gente fazer uma série. Certo? Mas eu gostava só de destacar o versículo 5, que diz assim, não se conduz inconvenientemente, não busca, ou não procura, os seus interesses. O amor, quando ele é genuíno, autêntico, quando existe, ajuda-me a não estar, como é que eu ia dizer, consumido pela procura dos meus próprios interesses. Porque, no fundo, aquilo que o homem faz mais é procurar satisfação do seu eu. É aquilo que eu quero. É os meus objetivos. É o dinheiro que eu quero. É o meu trabalho. É a minha carreira. É a minha família. É o meu carro. É a minha casa. É a minha viagem. É eu, 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 eu. E aqui diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Agora, gostava também que nós calibrássemos esta ideia de não buscar os seus interesses, porque pensamos logo, bom, então, se não busca os seus, qual é a consequência natural? Se não busca os seus interesses, busca os interesses do outro. Certo? Estão com um bocadinho de medo de dizer isto. É ou não é? O que é que Jesus disse, e agora para calibrarmos este texto ajuda. O que é que Jesus disse quando lhe perguntaram qual é o maior mandamento? Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, etc, etc. E depois, e o segundo semelhante a este, amarás ao teu próximo mais do que a ti mesmo. Menos do que a ti mesmo. Como? Nós não temos que pôr o interesse do outro acima do nosso interesse. Mas com o amor também não o devemos pôr abaixo. É em pé de igualdade. E isto é que é o busilis. Isto é que é o cerne da coisa. É percebermos um equilíbrio em que quando eu amo os meus interesses, aquilo que eu quero, aquilo que eu procuro na minha vida, para mim é tão importante como os interesses da Zé. Como os interesses da Adriana, os interesses do Dário, da Amélia, epá, mas isto não é fácil. Mas é isto que Jesus viveu. É isto que Jesus ensinou e é isto que o Espírito produz em nós. Uma preocupação, uma valorização do interesse do outro, tanto como os meus. Não é mais, nem é menos. É tanto como os meus. Agora, deixem-me partilhar isto convosco. Mais uma vez um bocadinho do meu ceticismo. Sabem quão longe nós estamos disto? deste amor genuíno que se preocupa com o interesse do outro, com a necessidade do outro, com a saúde do outro, com a dificuldade financeira do outro, com a dificuldade da alimentação do outro, com o problema relacional na sua família do outro, tanto como com os meus. Sabem quão distantes nós estamos disto? Nós estamos tão distantes disto, de tal forma que nós nem sequer queremos ouvir sobre os problemas dos outros. Quanto mais preocuparmos-nos tanto com esses como com os meus. Epá, cada um com os seus, já basta os meus. Nós nem sequer queremos ouvir. Querem um exemplo? Se eu fosse agora conversar com alguém sobre, Epá, olha, tenho tido nas últimas semanas, tenho tido aqui uma dor neste ombro, é verdade? Desde que comecei de férias tenho uma dor neste ombro, tenho tomado o meprasol e voltar a reino, a Dicolac, que é o genérico, tenho tido uma dor neste ombro. O que é que a pessoa vai dizer? Epá, olheu-me aqui atrás, Epá, olha, há 15 anos tive um problema nesta perna. Olha, sabes que tinha uma radiografia aqui atrás? A gente não ouve o outro. A gente ouve uma palavra, a gente ouve uma palavra e pensa na nossa vida numa palavra parecida e esperamos só até que ele pare para respirar e a gente diz o que quer dizer. A gente não está a ouvir os problemas do outro. A gente quer lá saber. Ah, cuida de ti. Já agora vou dizer aquilo. Ah, estou num problema com o meu filho, o meu filho está com uma dificuldade no trabalho, na escola. Ah, sabes que a minha filha também, minha filha também tem tida, e são conversas de surdos. Conversas de surdos. A gente não se quer quer ouvir o que é que o outro tem para dizer. Quanto mais dizer que amamos o outro ao ponto de nos preocuparmos com os seus interesses tanto como com os nossos. A gente quer lá saber. é a esta distância que nós estamos. É esta distância. E por isso, mais uma vez, os obstáculos que estão na nossa vida, que impedem, que dificultam que o espírito produza o fruto, é que fazem isto. Porque no fundo não há maneira de nós não alcançarmos este amor. Não há maneira de nós... nós não conseguimos produzir, fabricar este amor. É impossível. Se o tentamos, sai falso. Artificial. De plástico. E isso percebe-se. É como a gente costuma chamar dos sorrisos amarelos. Sabe o que é o sorriso amarelo? O sorriso amarelo? É amor amarelo. Sai amor amarelo. Porque percebe-se, não é genuíno, não é óptimo. Agora, quando nós dizemos, olha Deus, eu vou pôr isto de parte. O meu eu não vai ter prioridade. Os meus interesses vão ser... Eu quero que tu trabalhes em mim. Ao ponto dos meus interesses serem, para mim, tão importantes como os interesses daquele que está ao meu lado. Os interesses de Francisco. O que é que tu precisas na tua vida? O que é que tu preocupas? E eu estar com uma preocupação, com uma vontade de colaborar, de ajudar, tanto como a mim, como aos meus. É por isso, por exemplo, é um pouco disso também, que nós temos um motivo, um livro com motivos de oração. Que agora tem um formato diferente, não é? Mas os motivos de oração são isto. O tempo que nós temos de lindão de oração não é simplesmente para debitar motivos. Não é para dizer, olha, hoje eu tenho este, é uma trilhadora. Então este motivo, aquele motivo, aquele motivo. Nós, espera lá, vamos ouvir os motivos dos outros também. Vamos pelo menos ouvir. Pelo menos ouvir. Pelo menos recebê-los e pensar, olha, caramba, já agora vou orar. Já agora vou pedir. Já que peço pela minha saúde, já que peço pelos meus recursos, pelo meu futuro, pelos meus filhos, pelos seus relacionamentos, vou pedir pelos outros também. Vou querer cultivar essa abertura, no fundo, da minha vida para que o Espírito produza o amor que vem somente dele. Bom, até agora, a fonte está dentro de nós, o Espírito é a fonte desse amor, é uma evidência de que somos seus discípulos e o verdadeiro amor coloca os interesses do outro em pé de igualdade com os meus próprios. Eu gostava que nós terminássemos com mais um texto, é o último texto, e vocês já sabem que quando digo que vamos terminar não quer dizer nada, mas pronto. Mateus 22, agora um bocadinho mais para trás, Evangelho de Mateus, um último texto que eu penso que, penso que, aliás, eu já o referi aqui até na nossa conversa, e parece-me que também não poderíamos passar sem este texto lido, uma vez que falamos sobre o amor. É a resposta que víamos há pouco de Jesus aos fariseus que tentavam fazê-lo cair em alguma incoerência da lei, em que em Mateus 22, versículo 37, Jesus, já todos abriram? Jesus, capítulo 22, versículo 37, Jesus diz assim, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Portanto, coração, alma, entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo, e aquilo que estávamos a ver há pouco, como a ti mesmo. Em pé de igualdade. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Reparem, aquilo que penso que é importante destacar aqui deste texto e para terminarmos é o seguinte, o que é que Jesus disse acerca destas duas frases? Da frase do versículo 37 e da frase do versículo 39. O que é que Jesus disse acerca destas duas frases? Não olhem para mim, olhem lá para o texto. O que é que ele disse acerca das duas frases? No último versículo que eu li. Versículo 40. Ok, tu tens uma versão diferente, tudo se baseia nesses mandamentos, não é? nas nossas versões? Antes um bocadinho. Destes dois mandamentos. Nestes dois mandamentos. Então, em todas as versões, talvez está o nome da Raquel, é que não. Está lá a palavra mandamentos. Certo? Ensinamentos. A mais direta para o original é mandamentos. Amar não é um sentimento. Amar é um mandamento. E isto faz toda a diferença. Amar não é uma coisa que se sente. As coisas que se sentem mudam. Ok? Hoje está há um tempo meio shows. Estava uma chevinha. Não nos sentimos muito bem. Aliás, hoje a Rebeca e o Vítor não se sentem muito bem. Oi. Porque vais a viajar. Hoje eles não se sentem muito bem. O sentimento deles não é muito agradável. Embora estejam enamorados, o sentimento deles não é muito bom. Porque há uma circunstância que é triste. Quando o tempo está mal, quando está chuva, quando está mal o tempo, quando está frio, não nos sentimos muito bem. O tempo está mal. O sentimento muda. E podemos pensar que eu sinto um grande amor por fulano, sinto um grande amor, mas se é um sentimento provavelmente não é amor. É uma coisa que está a resultar das hormonas, ou que está a resultar da temperatura, ou dos pólenes, ou das borboletas e das flores. Pode ser, vai-te fazer sentir alguma coisa. Um arrepio na espinha, ah, sinto, sinto. Não é sentimento. Se fosse sentimento, Deus não dizia assim, Jesus não dizia assim, ama. Como é que ele vai ordenar um sentimento? Uma coisa que nós sentimos, não é uma coisa que nós decidimos. Agora ele diz, ama, ama a Deus e ama o teu próximo. É uma decisão. Amar é uma decisão. Amar é uma decisão e fica tão claro que é uma decisão que Jesus disse para nós amarmos até os inimigos. Caramba, eu não sinto nenhuma simpatia para alguém que seja meu inimigo. Mas Jesus não disse para sentir simpatia, nem para ser amigo. Eu posso amar e devo amar pessoas de quem não sou amigo. E aqui é que a gente, ah, não, 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 é para amar, não é para sentir, não é o sentimento. se o sentimento acompanhar o mandamento, pois tanto melhor. É mais fácil. Mas Jesus não nos mandou sentir nada por ninguém. Jesus mandou-nos amar. Ou seja, amar não é uma coisa que se sente, amar é uma coisa que se faz, que se pratica, que decidimos e que concretizamos. O amor é um compromisso. Quando um homem e uma mulher se casam, agora o José e a Joana cansaram há pouco tempo, eu espero, e que é alguma coisa da sua própria vida, não, eu não consigo controlar isto, mas eu espero que aquilo que motivou o seu casamento e aquilo que motiva os casamentos não pode ser um sentimento, porque esse acaba. Esse acaba, esse flutua e um dia acaba. É sério, é inevitável, mais cedo ou mais tarde acaba. Agora, uma decisão, um compromisso, um compromisso é uma coisa que está firmada, é uma coisa que depende da vontade. Eu quero e eu decido e é assim que vai ser. Eu comprometo-me, eu tomo a decisão de que vou amar, ou seja, de que vou fazer o quê? De que vou colocar os interesses dessa pessoa em pé de igualdade comigo. E naturalmente, quando falamos aqui no aspecto do casamento, estamos a pensar também que há uma dimensão, há dimensões diferentes do próprio amor, não é? A própria Bíblia fala sobre isso, a Bíblia tem três palavras para falar sobre amor. Agape, um amor completo, perfeito, que é um amor que vem de Deus, e este amor que ele quer produzir em nós, Eros, que é o amor sensual, o amor entre o homem e a mulher, e Fileo, que tem a ver com o amor da amizade, o relacionamento entre amigos, entre fraterno, entre irmãos também. Portanto, tudo isso são, digamos, espectros diferentes do amor. mas, no fundo, no fundo, o elemento de decisão está lá. Porque se Deus, se fosse um sentimento, não faria sentido, não era lógico, Deus nos dar um mandamento para sentirmos uma coisa. É como se Deus nos... Olha, agora tens que sentir calafrios na espinha. Quer dizer, como é que eu vou controlar isto? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou sentir isto? Como é que eu vou produzir este sentimento? Não consigo produzir um sentimento, mas tomar decisões consigo. Por isso, o amor, de acordo com a Bíblia, é uma decisão, é uma coisa que eu digo, eu assumo, eu comprometo, eu decido, é isto que eu vou fazer. Ao fazer isto, dou espaço ao Espírito para produzir o seu fruto. Entendem? As coisas estão ligadas. Se nós entendemos, se nós chegamos à conclusão, pronto, de facto, então é este o mandamento de Deus, é isto que Ele quer, é esta a vontade dEle, então eu vou permitir que Ele faça isto. Eu comprometo-me com isto. Eu tomo esta decisão. Eu quero amar. Eu quero que outros percebam que pela forma como nos amamos, somos seus discípulos. Eu quero permitir que seja Ele a produzir. Porque as coisas que eu quero alcançar, do amor, da alegria, da paz, eu sei que com as obras da carne não as consigo alcançar e o Espírito pode produzir em mim. E eu percebo que buscar amar todos é ter uma, é colocar na minha própria vida os interesses do outro como em pé de igualdade com os meus próprios. Quando a gente percebe esta, eu diria, esta cosmovisão, esta maneira de entender o que é que é o amor, que não é uma coisa que depende de flutuações de humor, de como eu me sinto hoje, como eu me sinto amanhã, hoje está bom o tempo, amanhã está mau o tempo, hoje tenho as hormonas aos saltos, hoje é só paixão, não é isso, não é isso. Quando eu percebo que não é isso, que é uma decisão, um compromisso que eu assumo com Deus, de amar, então eu começo a perceber que há obstáculos na minha vida que eu tenho que deixar para trás, tenho que dizer, olha Deus, não continuo com o meu eu que produza em mim o amor que tu me queres dar. E esse é melhor que tudo. É o amor certo de Deus, é o amor que vem à nossa vida, que nos preenche, que nos satisfaz, que nos realiza e é um amor que não é simplesmente uma coisa que eu recebo, como disse há pouco. Porque, aliás, é curioso nós verificarmos que estas características todas do fruto do Espírito são muito relacionais, ou seja, não é só coisas que o Espírito me vai dar a mim, é coisas que o Espírito produz em mim, mas que resultam nos relacionamentos que eu tenho com os outros. O amor que o Espírito quer produzir em mim não é uma coisa para eu ficar só entrar em trânsito e achar que estou a sua, ah, que coisa boa, que amor é tão bom. Não, é para dar aos outros. É para viver esse amor nos meus relacionamentos, na forma como lido com os outros, como respeito e como me preocupo e como quero ajudar e ajudar a satisfazer, no fundo, os interesses do outro também. É uma coisa relacional. está em ação. Por isso é que Jesus quando disse para amar, disse amar-vos uns aos outros. Não é amem-se a si próprios ou deixam que o amor vos transmite. Não é isso. É amar no sentido relacional, em contato com o outro. Que o Senhor nos abençoe a entendermos esta sua palavra, a percebermos esta ordem que recebemos, a permitir que os obstáculos sejam retirados da nossa vida, a tomarmos essa decisão, a fazermos esse esforço e a comprometermos em amar o outro como a nós próprios. Que o Senhor nos abençoe. Amém. 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 Amém.